Música A minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. Música 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 Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um pouco diferente. Nós vamos mostrar aqui montando um carro passo a passo, como na aula a gente faz. Mas é desse projeto que nós estamos fazendo já tem bastante tempo e com muita modificação, muita diferença do que chegou aqui para o agora. Quero mostrar para vocês o chassi da C14 com as rodas de caminhão. Já tem um tempo que a gente enroscou muito aqui, porque é muita adaptação. A gente ficou dependente muito de torno e enroscou um pouco nessa parte. Só que aí a gente desenrolou essa parte de torneio e fez as flanges da roda. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui foi feito o flange da roda da dianteira. Ó, foi feito soldado, bonitinho aqui. O adaptador da roda dianteira, que é esse que já colocamos no lugar desse lado aqui, ó. Fixação nos prisioneiros. Esses prisioneiros aqui é o mesmo da F250. Para ter mais resistência, foi colocado mais grosso. Porque o prisioneiro dela era mais fina, né? Rosca mais fina. Como essa peça ficou muito pesada e a roda também é pesada, então... Pesada não, né? A roda é grande, mas o que ficou mais pesado mesmo foi essa peça adaptador aqui. Então foi reforçada a parte dos prisioneiros. Aqui ainda vai as capas de porca, aquelas capas cromadas. E um acabamento cromado que vai no meio aqui aí, beleza? Então, esse vídeo vai ser para mostrar como que está até agora o chassi. Porque ainda vai ser feito também a parte do hard line aqui na traseira. Faz um tempão que a gente vai entrar em vídeo atualizando isso aqui. Normalmente, os canos do hard que vai sair do tanque vão entrar aqui no bloco e aqui no compressor também. Na bolsa de ar vai sair um cano direto daqui. A gente vai ter que fazer um furo ainda, fazer rosca. Vai sair o cano que vem aqui no bloco. Então, assim, essa parte a gente vai filmar para vocês aí para o próximo vídeo. Para esse vídeo agora, eu quero deixar todos esses detalhes que já fizemos até agora bem explicadinhos para vocês. Porque é muita coisa, entendeu? Freio, diferencial aqui, foi feito a troca do diferencial original por um diferencial de F250. F50, ele é bem maior, inclusive de largura, ele é 30 centímetros maior do que o original. Então, com a roda original ele já ficou para fora aqui na caçamba. Aí a gente fez a primeira vez, encurtou ele para usar uma roda normal. E depois decidiu no meio do caminho colocar essas rodas de caminhão. Então, foi feito mais um trampo de encurtar. Dá para ver o sinal aqui da solda bem aqui atrás. Foi cortado aqui. E principalmente, galera, pela questão de usar o freio a disco na ponta do eixo aqui. Porque normalmente, quando a galera coloca essa roda de caminhão em caminhonete, normalmente eles acabam tirando o freio. Esse aqui é o diâmetro do furo central da roda, onde está a minha mão. Então, não tem como colocar aqui, passar ele para dentro, fazer um adaptador tipo aquele lá inverso. Então, a galera tira o freio ou larga sem o freio traseiro ou coloca no cardan. Coloca um disco no cardan. A gente preferiu manter o freio aqui e encurtar bastante o diferencial. Para você ter ideia, aqui ela passa lambendo aqui o chassi. No diferencial também deve ser 150. Eu não sei qual é o sentido disso, mas o freio é para frente. O disco ou uma pinça é para frente e a outra é para trás. A gente não, pelo menos eu não sei qual é o sentido. Aí, na adaptação que fizemos, como ia cortar já a ponta de eixo, a gente acabou virando o freio para trás para ficar os dois iguais. Os dois lados estão iguais. E aí, o sangrador foi feito para cima aqui para conseguir sangrar o freio e não vai usar o de baixo. Foi feito mais um furo aqui que ele tem o lugar. Era fechado aqui em que furou e fez mais um furo ali para sangrar o freio. Então, é isso a parte do diferencial. E foi feito também esse adaptador aqui. Essa parte cromada, esse discão aqui do centro, ele é um adaptador. Ele foi feito também como aquele outro, só que a gente mandou cromar. Vocês viram ali que a gente está com todos os parafusos montando, tudo cromado. Inclusive, essa peça foi para a cromadora e veio cromadinha para não... A gente vai colocar aquela calota ainda de acabamento aqui e tal. Só que para não dar nenhum lugarzinho da roda ver a parte preta do adaptador, a gente mandou cromar. Foi feito também a parte do cromo, de todos os parafusinhos. Quem acompanha a gente no canal aí sabe que nós fizemos já alguns trampos usando esse sistema aqui. Que foi a Saveiro do Danilo Crespo. E teve acho que mais um carro que a gente fez assim. O Up, o Up ainda vai ter vídeo dele, a gente terminou ele. Mandou para São Paulo para terminar o body kit. Assim que terminar o body kit do Up, a gente vai gravar ele pronto, finalizado. Porque daí vai estar com toda a carroceria finalizada. E o interior dele, que nós fizemos rouquinhos e tal. Então a gente vai deixar para mostrar. E foi feito também nesse esquema aqui. Essa parte está toda pronta. As barras aqui, que eram todas preta fosca, foi feito também no cromado. E agora vai chegar a parte de fazer o hardline, que vai ser pintado da cor dela. Os tanques, o cano e o bloco, a gente vai pintar da cor da caminhonete. Que vai ser azul. Então já imagina. Todas essas peças pretas, com o hardline azul no meio aqui. Vai ficar sensacional. Vai destacar demais. Colocamos também a travessa. Que não tinha aqui, né? Tirou a travessa original. E colocou a travessa feita, né? A travessa própria já. Para montar, para passar o cardan, para passar o escapamento. Já vem tudo certinho. Da RME Custom. Que é a mesma marca do kit Forlink que nós compramos para colocar aqui. Essa parte de adaptação das bolsas Forlink. Veio tudo lá. Da RME Custom. Inclusive, essa travessa aqui. Quem tem aí C10, C14, esse tipo de chassi aqui. Ele já tem todos esses gabaritos lá. Então ele mandou prontinho. A gente só parafusou tudo aqui. E já era. Essa parte está pronta. A parte da frente agora, galera, é o seguinte. Vai ser colocado aqui o motor e câmbio da F250. Então, assim que eu terminar de montar a parte de suspensão, a ar, mangueiramento, sensor. Vou terminar toda essa parte. Aí vai para a oficina. Para montar, adaptar aqui o motor e tal. Fazer o cardan. Deixar tudo prontinho para descer a carroceria e a cabine em cima. E fazer os ajustes que tem que fazer na lata. Para fazer a lataria dela ainda. Então, para ficar prontinha essa caminhonete. Vai demorar um tempinho ainda. Só que a hora que terminar, vamos falar a verdade, né? Que projeto animal. Leva tempo, mas depois é único. O agregado também, eu fiz a pintura nele. Brilhante para combinar aqui com o chassi. Quem lembra dessa caminhonete? Eu vou deixar um card aqui em algum lugar. Quando esse chassi chegou aqui. Para vocês verem em que estado que ele chegou. E o que virou hoje dele. Principalmente olhando na estética dele da pintura. As soldas que ele tinha na traseira. Era tudo recortado com as emendas. Enfim, estava um negócio bem precário mesmo. Estava até perigoso de usar daquele jeito. E o jeito que está ficando agora. Grim. Ficou feito como deve ser. Aí é o seguinte. Eu não montei ainda este lado aqui. Eu vou montar. E já que eu vou mostrar para vocês. Ele finalizadinho e tal. Com as rodas socadas no chão. Para a gente já finalizar esse vídeo. E no próximo eu tenho certeza. Que vocês vão gostar muito. Que a gente já vai ligar de lá. Em tanque pintado e tal. Finalizando a parte elétrica e pneumática. Para mandar ele para a mecânica. Então, bota. Galera, vamos finalizar agora esse vídeo. Mostrando todos os detalhes aí para vocês. Vocês viram aí. A gente montando as rodas e tal. A gente deu uma lavadinha nele. Só que nós lavamos. E estava numa correria danada. Que ia ter um evento no final de semana. Inclusive. Fiz essa parte aqui. Um caninho e tal. Para ligar o compressor. Para erguer e funcionar ele. Que nós ia levar no evento. Só que o evento estava muito cheio. E não conseguimos voltar a buscar ele. Nós levamos os carros. Ia voltar a buscar ele. Não deu para levar. Então é o seguinte. A gente guardou ele de novo no lugar. E agora eu vou conseguir mostrar com detalhes aí. Para vocês. O adaptador. Prontinho. Tudo apertado. Falta agora só os acabamentos. Que são as capas de parafuso. A calota que vai tampar o meio aqui. Eu falei na outra caminhonete. Galera. Na C14 de laranja. Que eu ia mostrar o que a gente tinha feito na frente dela. Com detalhes. E como que ficou montado. As bandejas alinhadas. As pontas. Aqui. Foi feito o corte aqui. Para caber a bolsa. Tanto na bandeja. Quanto no agregado. Aqui está cortado o agregado também. Foi feito tudo sob medida. Para colocar a bolsa de ar. Isso aqui galera. É uma chapa que a gente soldou por baixo. Nos vídeos do chassi passado. A gente tem lá todas as chapas. O material que chegou no corte laser. Fazendo. Soldando. Vai ter um card aqui em algum lugar. Com o vídeo do chassi. Quando eu estava fabricando ele. Se você não viu ele. Quando ele chegou aqui. Recomendo que volta lá no vídeo. Como que chegou galera. Ele estava. Cara. Deplorável. Aqui estava soldado uns ferros e tal. Que ele já tinha sido cortado. Cara. Estava uma ajuda de ação. A gente veio desde o princípio mesmo. Largou ele no ferro. Mandou jetear. E veio soldando. Trincado. Reforçando. Colocou o cenote. Que te dá ME custom. Veio o cenote com o forlink. Olha lá. Aquelas barras. Essa travessa também aqui. Da cabine. Foi trocado e colocado. Tudo da ME custom. Por mais que tenha empoeirado. Está um brilho. É. Olha aqui. A poeirinha não tem como. Você acaba de lavar a poeira já. Caramba. Então assim. Foi feita toda a parte da pintura. Na montagem nós usamos. O kit ar. Da Castor. É o arraio de sensor. Com bloco 10 milímetros. Com pressor da Bier. Para manter todo o sistema. As bolsas gomadas. Deixa eu colocar aqui atrás aqui. Daquelas. Da maior que tem lá. Aquela de caminhão. De caminhonete mesmo. Aqui galera. Também. Foi trocado. Diferente da outra C14. Foi colocado o diferencial. Da F250. Porque ela vai toda a mecânica. Da F250. Motor. Câmbio. E o diferencial. Ele era. 30 centímetros maior. A gente. Encurtou ele. Para colocar umas rodas. Normal. Aí depois. O Gustavo definiu. De colocar as rodas de caminhão nela. Então o que a gente fez. Encurtou mais um tanto. Que está aqui. A emenda. Encurtou. Para continuar usando. O freio. E usar a roda de caminhão. Por que? Quando coloca a roda de caminhão. Se não mexer. Na distância aqui. Do diferencial. Quer ver? Mostra aqui. Ela tem esse. Centro gigante. Aqui. Do caminhão. O que o pessoal faz? Um adaptador. Que tira o freio. E joga para dentro. Aqui a roda. Ou seja. O centro da roda aqui. Ele vem parar aqui. E o freio. A galera coloca um freio no cardan. Põe um disco no cardan. Com a pinça ali e tal. E a gente optou por manter o freio dela. Original. Encurtou o que deu o diferencial. Pode ver que passou tudo no limite aqui. Aqui no limite. A pinça aqui também no limite. Só que nós conseguimos o resultado de a roda ficar exatamente na posição que ficava a roda original com o diferencial original. Então ela vai ficar na mesma altura que a C14 laranja com as rodas no mesmo lugar. Então foi uma adaptação muito grande que a gente teve que fazer. E muita, muita medida para conseguir acertar as posições originais aí. É, teve que fazer tornear a pinça que ela tem um ressalto aqui. Ela tinha tipo um dissipador de calor aqui que era grandão. Então ela ia esfregar aqui, ó. Foi faceado. Teve um lado que eu lembro que você falou que teve mudar o lugar do sangrador do freio também, né? Ah, exato. Aquele freio do lado de lá, se eu não estou enganado. Eu não sei qual que é o sentido. Eu não descobri. Mas a pinça de freio era para frente. Ou seja, essa aqui para frente. Essa daqui era para trás. Então a gente... Eu não sei qual que era o sentido. Como foi cortado o diferencial para encurtar, a gente inverteu a ponta. Entendeu? Aí as duas pinças ficou para trás certinho. Deu certo que também tem esse ângulo do chassi aqui, ó. Cara, ficou muito perfeito. Ficou muito certinho. Até chegar nesse resultado, foi, cara do céu, um... É muito detalhe, mano. É muito detalhe. Por isso que demora tanto para montar um projeto desse, né? Aí fora isso, a gente mandou as peças agora por último para a cromadora. Mandou cromar todas as conexões, parafuso, ó. Tudo cromado, ó. As barras... Aquelas barras do Forlink. Foi feito cromado, parafuso. As chapas do adaptador do centro da roda aqui também, ó. Essa parte aqui é uma chapa de aço. Que nós... Ela era cor de aço mesmo. Mano, ficou parecendo espelho. Foi feito... O cromo ficou quase igual a roda, ó. Caramba. Acho que no vídeo não dá nem para ver diferença. Não dá. Aí aqui ainda vai aquele cubo que tampa o centro, né? Do cubo aqui. Todo cromado também. E as capas de parafuso. Eu queria já mostrar com essas capas tudo para vocês. Mas a gente não... Não deu tempo de comprar ainda. O Gustavo vai pedir lá. Inclusive a pintura agora do tanque e o hardline. É o que falta para terminar esse chassi. No próximo vídeo nós vamos fazer. O vídeo mostrando para vocês. Com essa parte pneumática toda pronta. Com o hardline pronto. Inclusive o sensor de posição. Tudo instaladinho. A parte elétrica. Saindo daqui. Esse chassi vai para a oficina deles. Para colocar motor e câmbio. Colocar carroceria, cabine no lugar. Fazer tudo que precisa de recorte. Adaptação para... Do túnel ali. Feito isso. Tira-se a carroceria, cabine. Manda para a funilaria para fazer a pintura. E depois eles vão montar. Então quando essa caminhonete estiver toda pronta. Volta aqui. Para mim pegar só o chicote da parte elétrica. Que eu vou largar toda pronta. E ligar por dentro da cabine. E nós vamos colocar a central. A cabine é aqui galera. Nessa travessa é a cabine. E mais ou menos onde está a minha mão. Vai ser onde vai ficar a central. Relê do compressor. Então quando ela terminar. Volta para a gente fazer essa instalação dentro da cabine. E aí eu vou fazer um vídeo. Mostrando como que ficou finalizado para vocês. Com a cor. Com a roda. Com tudo no lugar. Mostrando as alturas. É um projeto que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas só de ver ele nesse estado galera. Para nós é uma conquista. Dá um orgulho de ver. E saber o estado que chegou isso aqui. E como que ficou. Foi muito trabalho. Foi muitos dias aí. Cortando, soldando, lixando. Parecia que não ia acabar nunca. Mas chegou nesse nível. E eu queria muito compartilhar com vocês. Pneuzinho. Aro 22. Vamos falar a medida aqui. Às vezes a galera pergunta. Ó. 2, 3, 5, 30. Aro 22. A roda é aro 22,5. Tá? Que é de caminhão. Só que conseguiu montar o pneu ali. De boa. Deu um trabalhinho ali. Mas conseguiu jogar ele para dentro. Não pergunte como. Que a gente não sabe. É. Não foi nós que montou. Então eu não vou saber te responder. Mas está aqui a medida do pneu. Ficou da hora. Mostra aqui o stretch da roda. Eu achei que ficou impecável a medida. Impecável. Ah André. Mas é muito baixo. Não é galera. Perto do chão lá não é muito baixo. Ó. Ficou perfeito. E para andar abaixo. A gente colocou uma roda daquela ali. Na C14 laranja. Para tirar referência do cubo. Onde que ia ficar e tal. Meu. Ficou perfeito. Vai dar para andar fincado. Estersal. Acho que até melhor. Que a C14 laranja. Que o pneu é original. Bem grandão. Ele ainda dá uma pegadinha no paralama. Eu acho que isso aqui nem isso vai pegar. Principalmente por causa do cônico. Da roda aqui. Que joga. Né. Um pouco mais para dentro. Assim ó. Mano. Parece que eu estou assistindo o Discovery Tour. Mano. Massa né. Que loucura que ficou isso. Meu. Ficou impecável. Ficou gringo demais. Eu vou finalizar este vídeo por aqui. Galera. Se você não viu o vídeo da C14 laranja também. A gente atualizou lá. Como que ela está. Está um card aqui. Em algum lugar da tela. É só você entrar. Eu. Se eu não me engano. Ela apareceu o vídeo anterior. Então. Você entra lá. Vai ver como que ela ficou também. Que lá tem os detalhes da caçamba. A altura. Meu. Está impecável também. E vai ter o próximo vídeo dela lá. Finalizando tudo. Então são os dois projetos gigantes que a gente estava fazendo aqui. E os dois estão saindo quase juntos. E impecáveis. E eu vou te convidar aqui também galera. Para o dia 3 de dezembro de 2022. Para o nosso. Segunda edição do Low Family Car Festival. O primeiro edição foi um sucesso. Veio muita gente galera. Todo mundo curtiu. E o intuito desse evento. Que era o nosso sonho. É que todo mundo se divirta ao máximo. Curte o rolê. Meu. Aproveita demais. E detalhe. Tá. É um rolê noturno. Vai ser no sábado à noite. Então eu espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo. Consiga ver nesse evento. Porque vai ser muito top. Vai ter muita novidade. Depois do primeiro lá. A gente ainda melhorou algumas coisas. Por ser noturno. Vai ter muita novidade. Drift. Demais. Muita borracha. Pneu queimando. Os carros de exposição. Vai ser customizado. Antigo. Caminhão. Então se você gosta de muita coisa legal automotiva. Vai ter nesse evento. Eu convido a todos aí. Se você não é daqui de Londrina. Nós temos também hotel parceiro pertinho do autódromo. Eu falo pertinho aqui. Que nós também estamos do lado do autódromo. Então é tudo perto. Para você ficar aqui no hotel também. A hora que sair do evento. Para você não ir embora aí de noite. Então meu. Vem curtir com a gente. É para fechar o ano. Com chave de ouro. E detalhe. Ano que vem. Nós já estamos com as datas armadas. Logo nós vamos soltar para vocês. Todos os detalhes sobre o evento. A gente está colocando tudo no nosso Instagram. Do evento. Que é o Low Family Car Festival. Aqui na descrição. Vai ter o link lá. Você vai lá para o Instagram. Você vai ver como que funciona. O horário. Ingressos antecipados. É a partir do dia 25 do 10 agora. Nós vamos soltar os ingressos antecipados. Do primeiro lote. Você paga mais barato. Beleza? Pode comprar ingresso na hora também. Se você quiser. Ah vou lá hoje. Não ia. Mas eu vou. Chega e entra galera. Sabadão à noite. A partir das 6 da tarde. 3 de dezembro de 2022. Beleza? Vai ser estouro. Vamos fechar o ano aí. Vamos vir todo mundo para essa concraternização. Ver carro baixo. Modificado. Antigo. Caminhão. Borracha. Drift. Show de welling com os meninos das motos. Meu. Vai estar sensacional. Beleza? E aqui também. Tem o nosso site. Aqui na tela. Aparecendo. Onde você encontra tudo para suspensão a ar. Mangueiramento. Parte de fiação. Tudo que você vê a gente fazendo no nosso vídeo. Você encontra lá. Você encontra lá. Nossas camisetas. Boné. Cheirinho. Adesivo. Enfim galera. É um site muito completo. E agora. Com a nossa aba de som automotivo também. Se você entrar lá. Calcula o frete. Entrega tudo aí. Na sua casa. Em qualquer lugar do Brasil. Beleza? E eu espero. Que você tenha gostado desse projeto. Tanto quanto eu. Que eu estou feliz demais. De mostrar isso aqui para vocês. E saber que nós estamos no Brasil. Onde você costuma ver isso aqui no Discovery Turbo. Fora do Brasil. E hoje o Brasil. Graças a Deus. Chegou num nível que nós estamos conseguindo desenvolver muito projeto. Nível gringo. Beleza galera? Aqui é o nosso intuito. Fazer com amor. Com o coração. Todos esses projetos. E entregar todo esse conteúdo aí. Para você. Do Brasil todo. Seja lá de onde você está vendo esse vídeo. Sintam-se abraçados. Tamo junto. Obrigado a todos que nos acompanham. Não deixe de se inscrever aqui. E clicar no sininho. Para receber as notificações do vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.